Um motivo de alegria para nós estarmos aqui novamente Já temos sentido a presença do Espírito Santo em nosso nome E tenho certeza que novamente nós iremos sair daqui impactados pela presença Vamos adorar o Senhor Se você souber, você pode adorar a Ele e corrigir Diga pra Ele que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é importante E que Ele é bem-vindo em nosso meio nessa noite Aleluia Espírito Santo Meu consorado Espírito Santo Espírito Santo Tu sabes quem eu sou Ai, meu Deus Eu não, caramba E mesmo assim Senhoras e senhores 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 Senhoras e senhores